Originária da Itália, a pizza começou como um alimento simples, composto por pão achatado coberto com ingredientes regionais como tomate, queijo e ervas. Ao longo dos séculos, ela evoluiu e se espalhou globalmente, adaptando-se a culturas locais e ganhando uma infinidade de variações e combinações criativas. A Mauri trabalha há 14 anos no ramo da pizzaria e conta sobre o mercado da pizzaria na capital. Já estamos no mercado desde 2009. O nosso forte mesmo é o sistema de fatia. Trabalhamos com forno à lenha, como vocês podem ver, mas também trabalhamos no delivery e no sistema de entrega também, e para o cliente comer também pizza inteira, que não seja só de fatia. O sistema de pizzaria aqui na Avenida Calama, a concorrência é muito grande, certo? Mas, graças a Deus, que os nossos parceiros aqui da frente, somos amigos também, né? Tanto a Bela Pizza quanto o Leandor, todos nós somos parceiros, né? Às vezes falta uma mercadoria aqui, eu cedo lá, falta uma mercadoria lá, ele cede aqui. Ou seja, o objetivo é esse, tem espaço para todos. A Casa da Pizza atende 25 sabores. Entre as mais pedidas está a nordestina, moda da casa e filé com catupiry. E para a Mauri, o segredo de uma boa pizza é... O segredo da pizza é você trabalhar com a massa fresca, né? Uma massa que a gente abre na hora, não é uma massa pré-assada. Ou melhor, quem trabalha com forno à lenha tem que trabalhar com a massa fresca, ingredientes em tudo cortado na hora. Esse é o nosso diferencial. E aqui ao meu lado está a Valéria, que é gerente da Casa da Pizza. E a gente vai lá no local da produção das pizzas. E agora a gente vai conhecer qual pizza e quais os ingredientes que a gente vai acompanhar na produção. Vou mostrar para vocês, nós vamos agora mostrar para vocês a produção da nossa pizza nordestina, que é o carro-chefe no momento da nossa pizzaria. E aqui ao meu lado está o José Ismael, que é chefe de pizzaiolo. E ele vai estar montando com a gente uma pizza nordestina. Ismael, quais os principais ingredientes para a montagem da pizza nordestina? Mostra para a gente. Bom, o ingrediente que a gente vai fazer a pizza nordestina, temos a carne, costela, temos a banana, a banana frita, temos a cebola roxa e o cheiro verde. É, Ismael, depois de montada a pizza, o que é que é feito aqui? Bom, depois que a gente pega, faz o preparo, monta a pizza, ela vai para o forno, vai para o forno, passa três minutinhos, assar ela no máximo, e aí depois vem a tirar, cortar e a gente manda para a frente. Agora vamos ver o preparo da pizza. Vamos lá. Além de ser um prato saboroso, a pizza desempenha um papel importante na cultura e na sociedade, reunindo familiares e amigos para um momento delicioso e de muita diversão. De tanto falar de pizza, né, gente? Chegou a minha vez. A nossa amiga aqui vai colocar a minha pizza e eu também convido o meu cinegrafista, o Ender Cássio, para provar a pizza. Servidos. Olha a felicidade. Olha a felicidade. Olha a felicidade. Olha a felicidade. Vão olha a felicidade. Obrigado.